Hoje um estilo de projeto que vocês adoram, apartamentos mais compactos, por aqui são 65 metros quadrados e para apresentar mais sobre tudo que foi feito, nós recebemos aqui no programa a Gabriela Roncato, seja muito bem-vinda Gabriela. Obrigada, Fê, eu estou muito feliz de ter essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Um projeto lindo, parabéns já apresentando aqui para a gente hoje, agora a gente quer saber tudo que foi feito por aqui, iniciando pelo espaço mais integrado, ambientes que se conectam, isso é importante quando a metragem é mais reduzida também? Com certeza, aqui um pedido, uma solicitação da nossa cliente foi ter um espaço útil em todos os ambientes do apartamento, então realmente nós fizemos a integração e a quebra de algumas paredes para manter esse fluxo bem fluido e tudo isso abraçando o estilo contemporâneo que é o que a nossa cliente solicitou e gosta muito. E um projeto maravilhoso, nós estamos no edifício residencial Ravena, que já mostramos no programa para vocês, o apartamento na fase da planta ainda sendo vendido, agora a gente quer saber em que momento que você chegou aqui nesse projeto para fazer essa transformação também, Gabriela? A cliente, ela nos procurou justamente nessa parte do osso da obra, que a gente chama quando a parte está toda cinza, sem nenhum acabamento e nós fizemos todas as definições juntas. E agora, mostrando para vocês, cozinha aqui, uma cozinha mais estilosa, sofisticada também, como trazer isso em espaços mais compactos? Esse tema de espaços mais compactos já vem de uma tendência dos grandes centros e aqui na nossa cidade, como se tornou, além de turístico, uma cidade universitária, existem muitos empreendimentos que estão investindo nesses espaços menores. E aqui, como a gente já conversou, a gente buscou integrar todos os ambientes nessa metragem pequena para ter o uso de tudo. Então aqui nós criamos essa cozinha em U, basicamente, e escolhemos tons mais suaves, neutros, que fizessem a composição com as cores que remetem à natureza, que foi um pedido especial dela também, que é algo que ela é extremamente apaixonada. E alinhamos com as cores claras de bancadas e outros elementos de decoração. E falando desse detalhe da natureza, quem está nos observando já deve ter direcionado os olhos aqui para a parte da iluminação, inclusive uma iluminação bem diferente, tem a ver com essa perspectiva também? Tem a ver com essa perspectiva também. Esse pendente foi uma sugestão, ela nos encaminhou e a gente criou todo um conceito em torno dele. Então até o próprio tom do amadeirado, a gente fez essa conexão com os outros tons do projeto e também outros elementos de decoração que tem essa conexão com o natural. Agora com relação à iluminação, é aquele charme a mais aqui dentro do projeto. Como você trabalhou a luz aqui nesse espaço? No escritório nós gostamos muito de usar perfis de LED, porque a gente acredita que é um tipo de iluminação muito moderna, tem sido muito usada hoje e também ela funciona por conta da sua questão técnica, porque ela realmente ilumina. Não é só um detalhe estético. Então aqui nós usamos na parte de marcenaria, decoração, no teto e para fazer esse jogo de luz e cenas, nós diferenciamos vários circuitos dos interruptores para que em cada momento do dia fosse acionado um tipo de iluminação. Os perfis, os pendentes, os spots, a luz no entorno da bancada também, que é uma luz mais indireta. E até o vinho veio aqui para a composição? Com certeza. Isso a gente fez pensando em uma adeguinha mais prática, porque como existe um consumo, sempre vai sendo trocado. A gente também acrescentou um elemento de caixo, que é um colar de mesa, para remeter também essa ideia do vinho na nossa decoração. E aqui passando pela nossa geladeira, a gente tem uma cristaleira especial, também iluminada pela marcenaria, com o uso do vidro canelado, que traz essa transparência, esse charme, mas também dá um toque mais oculto para os elementos que estão aqui dentro. E a cristaleira é como fica linda, né? Agora, uma outra parte, que às vezes o pessoal fica pensando, lavanderia no apartamento, que já é pequeno. Como que faz? Vocês não viram a lavanderia ainda? Ela está aqui pertinho. Está aqui sim. E o que nós temos aqui? Nós criamos um elemento, então um armário, já era uma área de serviço prevista pelo prédio, mas nós não queríamos mantê-la integrada com esse espaço, até porque é uma área de uso mais do dia a dia, pela funcionalidade, não pela estética. E olhando aqui no lateral, painel ripado, então? Painel ripado, na entrada, para já fazer esse abraço do hall. E abrindo aqui? E abrindo aqui, a gente tem toda a funcionalidade de um armário escondendo uma lavanderia. Então a gente chama essa área de lavanderia oculta, né? Área de vassoureiro, os armários superiores, o tanque, a máquina. E como também nós não tínhamos muito espaço aqui, como essa máquina de lava-louça também faz mais ruído, nós setorizamos essa área aqui para isso. E quando não quiser ver a bagunça, só fechar e está tudo certo. Gente, quanta coisa tem nessa lavanderia aqui, nesse espacinho bem compacto realmente, um espaço funcional, precisa ter em casa e tudo organizadinho, tudo limpinho. Com certeza. E agora vamos então conhecer mais aqui do espaço como um todo, que está incrível. E agora sim, nós temos mais aqui do espaço da sala. E por aqui, como comunicar os ambientes, o que você trouxe de cor, de ideias desse espaço. A gente sempre acredita que é muito importante trazer essa essência e a personalidade do cliente, porque a casa é um retrato de nós mesmos. E seguindo essa ideia de natureza, trazendo esse verde, todo esse contexto da decoração das almofadas, dos objetos, a gente fez a sala já bem próxima, então trouxe essa possibilidade de integrar, assistindo uma coisa gostosa juntos, sempre pensando em uns momentos que vão ser vividos dentro do espaço. E por aqui a gente consegue observar a importância das escolhas com relação ao revestimento, os materiais na hora de planejar, pensar nesse projeto como um todo. Aqui, o que você imaginou para esses acabamentos? Eu adoro fazer um mix de texturas. Então aqui nós temos o amadeirado, o marmorizado, a iluminação que incrementa também a cortina e o tapete, que são tecidos que vestem a sala, vestem os ambientes e a diferença de texturas do piso, a iluminação como ela pode trazer possibilidades de diferentes momentos. Várias cenas aqui nesse espaço, que lindo que ficou. Esse aqui é um sofá, inclusive, que tem possibilidades de acomodar mais pessoas ainda. Sim, a gente incrementou com a possibilidade de puffs e também uns almofadões, caso queira fazer alguma coisa ainda mais descontraída, arrastar um pouquinho o sofá e fazer um esquema juntos aqui no tapete. E ainda falando sobre peças mais estilosas, aqui na lateral, essas mesinhas, elas trazem bastante personalidade também. Também. Além da funcionalidade para o uso do dia a dia, a gente tem diferentes alturas para trazer mais personalidade e modernidade e, mais uma vez, o mix de materiais aqui, sendo o metal, a pedra e a madeira. E hoje um apartamento, lembrando, 65 metros quadrados, já vimos aqui uma cozinha bem espaçosa, a parte da lavanderia, sala ampla. Será que dá para acomodar mais uma função ainda nesse espaço, Gabi? Com certeza. Dentro das prioridades do plano de necessidade de nossa cliente, ela precisava de um espaço de home office. que vem sendo uma tendência dos últimos anos e que a gente acredita que é o futuro também. Então, nós trouxemos já logo ao lado da entrada, ainda assim nessa área integrada, algo que não trouxesse um impacto e que sim fizesse parte do contexto do nosso apartamento, que é uma estante onde a gente coloca ainda mais a personalidade e traz essa beleza da decoração, espaço de armazenamento e aqui um espaço de trabalho. E um projeto lindo por aqui também, algum toque que você deu em parceria com a Jo sobre as peças mais criativas. Daqui a pouquinho no programa a gente vai mostrar com detalhes, mas é importante a gente pensar, né, como trazer a personalidade do proprietário para dentro do projeto, colocar aquele toque ainda mais íntimo. Com certeza, Fran. Além dos benefícios estéticos que a decoração pode trazer para a gente, a gente também abraça essa questão afetiva. Então, objetos que realmente trazem um significado e nos deixam felizes só de estarem presentes no nosso ambiente. Daqui a pouquinho a gente conta mais com a Jo. Vamos agora a um rápido intervalo comercial. A Gabriela continua com a gente, ainda mostra na edição de hoje, mais da área íntima aqui da casa. Não sai daí que nós voltamos já. A Gabriela continua com a gente, ainda mostra na edição de hoje, a Gabriela. A Gabriela.